Não é suponencial, não é suponencial, não é suponencial, não é suponencial. Amigo falou tão presente contigo durante o seu pequeno determinado tempo. E amigo também não é seu analista pra ouvir seus problemas. Amigo tá ali pra fazer você esquecer seus problemas, mesmo sem saber dos seus problemas. Muito bom! Então, eu tive assim ó... Cala a boca, pô! Tô brincando! Bebê! Parabéns! Parabéns! Vamos dizer assim... Dias muito bons ali. Não sei como é que vai ser depois disso. Cada um vai pra um lado. Pior! Mas... É bom enquanto dura. Tá durando, tá bom. Mas vamos pegar e vamos brindar hoje. Vamos brindar hoje, gostei. Então, Negão, eu proponho um reboco. Repitam após mim, tá? Após mim! Após mim, tá ligado? É letras, tá ligado? Após mim! Mas eu quero um som bom, tá ligado? Ô, JP! Vamos lá, JP! São bons, porra! É, não vem nichar, tá ligado? Primeiro o Timarão servir ali pra ele entrar no... Ô, Marlon! Ô, Marlon! Alto e bom tom, tá? Reboco da Igreja Velha! Reboco da Igreja Velha! Terno Branco Boliviano! Terno Branco Boliviano! Há mais de 10 minutos que esse preto velho não bebe nada! Há mais de 10 minutos que esse preto velho não bebe nada! Bebo pra não morrer de sede! Bebo pra não morrer de sede! Seco pra não morrer afogado! Seco pra não morrer afogado! Bebo porque vejo no fundo desse copo o rosto da mulher amada! Bebo porque vejo no fundo desse copo o rosto da mulher amada! Sai da nada! Sai da nada! Sai da nada! Arriba! Arriba! A bala! Ao centro! Adentro! O que é isso? É bom que eu botar nesse parapeito, eu botar um biquíni, tá ligado? E olha, isso é um reboco. É gratuito. Delicinho, né? Gente, não cantou o que é esse aniversário. Parabéns. Paradinha. Para, para, deixa eu comer um pouco. Vou pensar uma aí que ele sai. Deixa eu comer um pouco, tá ligado? Eu falei velho, vou falar pra passar a roupa, sabe o que? Acerta que ele gostou do vídeo, mas eu já falei para esse aniversário no papo dele.